e fala galera seja muito bem vindo ao meu canal meu nome é Igor dessa vez aqui pessoal vai ser mais um box da minha nova placa de vídeo quem já viu minha placa de vídeo antiga que era 3060 também já tinha 2060 ambas das otak e agora adquiri uma das placas mais bonitas que eu conheço no mercado na minha opinião das mais bonitas que existe e essa aqui pessoal é a RTX 3060 Ti da Colorful Ingame pessoal triple fan na cor branca essa placa aqui pessoal avisando uma placa eu comprei usada é difícil encontrar ela nova agora no mercado e também quando acha nova é extremamente cara então pessoal vamos abrir aqui essa belezinha e mostrar como ela veio espero que esteja tudo em ordem e vamos testar no computador galera olha como vê essa placa parece que tá nova viu parece que tá nova vem um manual aqui tudo em ordem bonitinho e aqui tá a placa até no plástico muito estático com o lacrezinho aqui bem novinho como eu sei que é uma placa usada pode ter sido minerada eu falei com o cara lá conversei com ele né ele falou que foi minerada sim foi minerada por uns 5 meses mais ou menos mas 5 meses não tem problema pessoal você compra uma placa minerada nesse prazo aí tá tudo em ordem tudo ok ruim é se for mais de um ano de mineração aí acaba sendo um pouco preocupante pode perder o desempenho mas pelo que eu olhei aqui na caixa e vou ver se na placa de vídeo também a mesma coisa e testando ela ligada fala que ela tem LHR e o que é o LHR pessoal LHR é diminuir o desempenho de mineração é uma placa apropriada só para jogar para minerar não é boa então isso é muito bom e pede desculpa pelo barulho viu gente sempre vou avisar isso aqui nos vídeos enfim vamos abrir aqui o nosso produto e aí e aí e aí e aí E tá aí pessoal, pensa que placa linda viu gente, muito, muito, muito bonita E aparenta ser, aparenta ser, eu sei que não é nova, mas parece ser nova gente, tão bonita que é essa placa Tá muito bem conservada, vem até com as borrachinhas aqui, menos em uma parte que é nessa aqui, mas o restante Até nos conectores aqui, tudo emborrachado pra proteção, muito bacana E olha só pessoal, eu vi isso aqui ó, olha o que tá escrito aqui pessoal, LHR Se for realmente, gostei, e ela nunca foi aberta ó, tá com lacrezinho aqui, os parafusos tudo novo Tudo novos né, nunca foi mexido, ponto positivo por enquanto E extremamente linda pessoal essa placa Ela é conectores 2 de 8 né, totalizando 16 conectores aqui, são 2 de 8 E tem o, eu sei que ela tem um LED RGB nessa questão aqui E aqui tem um botão de boost eu acho, não sei o que que é isso exatamente Ó, o turbo, se aperta ela fica com turbo, acho que dá mais desempenho Enfim pessoal, vamos colocar no computador e ver como é que é o desempenho dela Mas que placa bonita né Olha só pessoal, placa já tá instalada RGB dela aqui funcionando, uma placa lindona As vento não tão girando porque ela tá com uma baixa temperatura Isso é uma economia de energia, hoje em dia as placas de vídeo faz muito isso aí Então quando ela atinge uma temperatura, acho que é 60 grau, é 62 Ela já começa a girar as ventoinha pra melhorar a temperatura Lembrando que ela é conector de 2 de 8 na verdade E aí por isso que eu não tô utilizando o cabos livre porque eu só tenho 1 de 8 Aí vou, enfim, depois eu vou botar outra aqui RGB pra ficar mais bonito o setup né Mas enfim pessoal, placa, show de bola, bonitona E vamos testar ela aqui em um ou dois jogos Eu tô pensando em testar aqui mais no Forza, que é um jogo pesado Consuma muita placa de vídeo Então vamos testar o desempenho dela aqui no Forza Horizon 5 E pessoal, eu esqueci de mostrar aqui o GPU-Z pra falar da placa de vídeo né O que que ela tem e tudo Vou mostrar pra vocês aqui agora E tá aí pessoal, abriu o GPU-Z NVIDIA né, RTX 3060 Ti E olha aqui ó, o LHR como eu falei Graças a Deus essa placa tem o LHR E como eu falei pessoal, LHR Vou deixar aqui como é que se fala mesmo É Light Hash Rate Alguma coisa assim Enfim, vou deixar aqui pra vocês aqui Que é o caso da mineração lá Que impede da placa minerar com alto desempenho Então isso é melhor pra jogos, a placa foi criada pra jogos E tá aí ó, foi fabricada em 2021 né 18 de maio de 2021 Tudo funcionando direitinho pessoal, GDR6 Tá aqui os 8GB de memória Tá aí ó, PCI Express X16 4.0 Show de bola pessoal Top demais Aqui o clock dela da GPU ó Mostrando aqui pra vocês ó Da memória, tudo certinho E tá aí Vamos voltar aqui e continuar o vídeo Pessoal, agora estamos aqui no Forza Horizon Tô gravando aqui no meu celular Pra ter o máximo desempenho aqui mostrando pra vocês Tá aí pessoal, 3060 Ti Utilizando ali seus 61 graus Tá aí o uso dela 99% Tá usando bastante aí O Forza é isso pessoal Quis botar o Forza aqui Porque o Forza usa muito a placa de vídeo Então eu acho que é bacana mostrar o desempenho da placa dentro do Forza Utilização dos seus megahertz Ela tá nos seus 1.935 E o consumo Tá nos seus 170 watts O consumo tá muito bom pra essa placa Utilização da memória O seu VRAM Tá nos 7GB e 600 Quase utilizando seus 8GB O Forza é assim pessoal O Forza utiliza bastante o VRAM E vou mostrar aqui o gráfico que eu estou utilizando pessoal Vamos aqui ó Em gráfico Utilizando aqui quase tudo no extremo aqui no Ultra Tudo no máximo basicamente Qualidade muito boa O Ray Trace aqui no alto Vamos aqui também em vídeo pessoal Em vídeo aqui a gente tá utilizando em Full HD E também o DLSS ativo Beleza? Então vamos dar uma voltinha aqui no jogo Vocês estão vendo aqui que o FPS Tá nos seus 130 FPS mais ou menos Vamos dar uma voltinha aqui de leve Só pra mostrar aqui O conteúdo desse vídeo aqui pessoal Não é pra testar aqui a placa É pra mostrar a placa de vídeo mesmo Um box, essas coisas Que é uma placa usada que eu adquiri Mas assim Quem quiser mais testes desse jogo Dessa placa pessoal Vocês comentam aí Que eu posso fazer um teste de 5, 6 jogos aí Mostrando o desempenho dela Tudo em ordem Mas tá aí Trabalhando seus 100 FPS É acima do seu 100 FPS Muito bem E a temperatura tá me surpreendendo bastante pessoal 62 graus Tá uma temperatura muito boa Baixíssima, baixíssima, baixíssima Muito boa essa placa Tô bastante feliz com ela Então é isso aí pessoal Esse foi o testezinho básico aqui Vou mostrar aqui de novo a placa E fazer a finalização do vídeo E dar minha conclusão Vocês viram aí né pessoal Plaquinha funcionando muito bem Show de bola Ó as metrôs ainda tão girando Porque eu acabei de fechar o jogo Mas tá aí Placa extremamente aprovada Muito boa Linda Esse RGB dela aqui também Bacana demais essa placa pessoal Quem adquirir essa placa Vai ficar muito feliz Essa placa é muito, muito boa Mas então É isso aí pessoal Eu espero muito que esse vídeo tenha sido a solução pra vocês Se vocês gostarem desse conteúdo aí Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E se puder No fim Deixa o seu like Tá bom? Vou ficando por aqui pessoal Tamo junto Até a próxima E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho